Boa noite a todos, eu quero nesse momento agradecer a Deus e a Ele que devo toda a mão, toda a gola, todos os meus agradecimentos e louvores pela dádiva da vida e pelo dono de respirar e a meus olhos, todas as minhas. É verdade, eu quero que só se... Sim, Clarice, por vontade. Eu quero aqui, só esclarecer, realmente eu fiz a constatação de uma deficiência pontual. A palavra que a vossa excelência falou, de que eu digo reconhecimento de que a deficiência tamanha, eu sei que a Prefeitura tem outras deficiências a serem resolvidas, mas eu não generalizei de que está tudo ruim, tudo deficiente, tudo arrasado. Eu fiz uma constatação de uma deficiência pontual, porque é notório que aqui já foi discutido a respeito dessa questão de Prefeitura, e isso aí não dá para se reconhecer de que há uma falha no andamento dos trabalhos. Então, esclareceram aqueles que nos ouvem de que eu fiz e como agradeço que existam outras deficiências pontuais. Como é que, de boa parte, ou nada, eu falo aqui. Eu fiz aqui algumas anotações, na verdade, uma questão de saúde também não estava muito bem, como eu estou, mas o dever e a obrigação, em primeiro lugar, e a minha responsabilidade, principalmente, no meu povo, com aqueles que acreditavam e acreditavam em mim, eu não poderia deixar de vir para essa sessão. Só em caso de uma grande necessidade para que eu falte isso. Eu inicio hoje o meu discurso pontuando o que mais eu ouvi aqui durante as falas dos colegas de oposição que já me sucederiam e me antecederam. O que mais é o bebedor e o povo de saúde? Para realizar, colega, eu vou falar, em parte, de que essa questão do bebedor, já que eu vi tem o nome, eu não sei se eu tenho aqui, não vou aqui dizer que os colegas estão exagerando tudo, mas eu vou aqui, de fato, Então, por mais nesse contexto, se formos observar as críticas tragam aqui e as colocações e referências feitas pelos colegas de oposição pelo simples fato de um PCF de povoado estar sem bebedouro, funcionando, que tinha, que quebrou, queimou, por isso aconteceu o que está acontecendo até então. Eu quero lhe responder, colega, que a licitação já foi feita. Essa resposta eu lhe trago através da enfermeira-chefe do próprio PCF. E o que ela mais me disse aqui foi que o que está havendo, na verdade, atraso na entrega é pelo fato da empresa dar prioridade a campos maiores de outras cidades, mas que as providências também, com conta desse atraso, já está sendo tomada. Agora, eu me pergunto, eu ouvi aqui na voz do colega Hugo, na sua fala, de que o secretário Martinho Tônio, pelo meu delito, não tem preparo. Ou é despreparado, ou precisa se preparar mais, tal, tal. Eu me pergunto, colega Hugo, na sua visão, ou na sua opinião política, naquilo que o que o senhor acredita e defende, quem é mesmo que o senhor tem que enxerga que é preparado para tomar conta, seja da Secretaria de Saúde, ou de qualquer outra, ou até bem da nossa cidade? Porque tantos anos já foram testados e aprovados, e até então, veja aqui, o colega, cada dia mais, defendendo, articulando, justificando, argumentando de que é o melhor que vai fazer é conseguir. Colega Hugo, eu acho que esse dia, o senhor pode ser um lado, um lado, porque o senhor pode ser pego, pelo bem, com suas próprias palavras. Avalidia, eu tinha suas defesas, suas convicções, para que eu não me perca, criticar o secretário da saúde, por fato, do depredor, ainda com o depredor, que fato, não deveria ter sido, não vou concordar, mas eu ficaria mais triste com o defensor e aliado de um grupo político e com o vereador desse povo, se o colega, ou qualquer outro colega, que viesse dizer que o secretário Marconi estava desviando, fazendo o desvio de conduta financeira do município. Aí eu ia ficar triste. Aí eu ia dar tudo apoio. Mas, fazer só o furoso, parecendo até que a gestão se centraliza, a única e exclusivamente na questão depredor do pensamento. Pelo amor de Deus, nós temos as coisas mais importantes, não que essa não seja, não que essa não seja. mas temos tanta coisa mais importante para criticar, para colocar, para colaborar, para opinar. E o colega faz um estragalhaço por conta de um depredor. Mas tudo bem, é só por isso que eu vou ter que respeitar. Às vezes eu me pego em casa e ainda quando me dirijo ao povo de uma cachorra, que me ouve. Às vezes eu me pego em casa pensando, pensando, e às vezes eu me pergunto, qual seria hoje a minha cidade, ou como estaria hoje a minha cidade, se o prefeito tivesse sido outro, aquele que o colega ou o defeito? Estaria melhor? As estradas estariam melhor? A saúde estaria melhor? Pelo amor de Deus, vamos deixar de lembrar um dia que os novos colegas têm conhecimento que capacidade, honestidade, são palavras que não exigem o dicionário desse cidadão que o seu canto quer encontrar lá dentro, ajudando o município a entrar num buraco com sua participação. Pelo amor de Deus, eu não queria nem entrar nesse médico, porque aqui se falar uma coisa em direcione, está preocupado. Eu me preocupo com a minha terra, eu me preocupo com o meu povo, porque eu estou aqui para defender o meu povo de bandidos. E olha só, eu não me referia a bandido, eu me referia a bandido. Também não se carei nome, porque não é necessário. Aquele que se sentiu oferido, que a cara pisa e me pega. Eu até então não sentei nome-se. E nem quero, porque todo mundo na caixa não conhece quem é. Então aqui, vim para aqui, para esta figura, queria determinar uma gestão que até então nunca se provou nada de corrupção. Porque eu desafio. Falar e tal é muito fácil. Provar, denunciar, aí são outros 500. Diferentemente daquilo que nós aqui, que eu estou vivendo em situação, já fizemos. Ah, mas não deu nada, porque eu sou feliz e afim, pelo amor de Deus, nós vamos aqui discutir os fatos. Mas o que eu acho mais interessante em tudo, e me entristece até, me entristece porque eu faço por isso, não por amor, a minha terra. As pessoas, claro, como estou dizendo aqui, todas, algumas, aquelas. As pessoas, hoje, que vivem e convivem no meio político, muitas delas, mudam de opinião e de conceito político, de acordo aos seus interesses pessoais e não, de fato, preocupados, melhor para todos. Isso me entristece porque, quando eu ouço, a ignorância daquele que diz, Fulano, não dá um bom de ninguém, ciclano, não dá um bom de ninguém, mas idolado, simplesmente, aquele que me lhe tinha aberto, visitando o defunto, mas que já foi testado e reprovado. Mas, ainda assim, vale mais um ladrão sorridente do que um honesto cego. Madeira, paciência, cada um colhe o que planta e come do que colhe. E assim, vamos em frente. Eu sou Arson Santana, eu estou o velhador. Irei defender minha terra, minha opinião, minhas decisões e aquilo que eu veria, enquanto vida eu tiver. Agrade ou desagrade a quem quiser, incomode ou não, a senhor ou senhora que se sentir incomodado. Mas, me calar, diante de tantos absurdos que eu ouço aqui, e de tantos discursos contraditórios, eu não falo, porque eu tenho certeza que minha terra, que a minha cidade, que o meu povo merece, na frente daquela prefeitura, pessoas dignas e honestas, seja elas que forem. Pode ser um filho da lavadeira, como eu vejo que o colégio não deve se colocar, como pode ser um promeiro, no futuro, como pode ser um vendedor, porque o colégio também. Agora, vindo contra a vitória, querer calcar na vida das pessoas, e se trancam porque hoje está fora, é melhor, porque eu teria que estar dentro, a mim não dói, porque... Vendê a dois, porque eu vindo para a vitória. Vendê a um professor, Vendê. Ladrão, sempre ladrão. Boa luta a todos, muito obrigado.